Um erro não corrige outro erro. A partir de hoje nós vamos começar uma trilogia falando sobre erros que cometemos, sobre pecados que cometemos. E ao final desses três vídeos nós vamos saber então como viver de maneira que agrade ao Senhor sempre. Você já viveu uma situação onde você não queria admitir um erro ou um pecado e acabou cometendo coisas piores para tentar encobrir essa falha? Olha o espírito que nós devemos ter. Jó, no capítulo 6, versículo 24, diz O pior de todos os erros é não admitir que está errado. Nós precisamos estar abertos para a correção. Nós precisamos estar abertos para sermos corrigidos. Quando uma coisa começa errada, ela tem a tendência de continuar errada. O Salmo 42, versículo 7, diz Um abismo chama outro abismo. Isso gera uma bola de neve, gerando uma consequência negativa atrás da outra. Mas é possível mudar isso. É possível corrigir e mudar enquanto há tempo. A justiça de um homem de Deus não está em não errar nunca, mas sim em reconhecer os seus erros e tomar novas atitudes. Reconheça o seu erro. Olha o que diz o livro de Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você se lembra da história de Davi, não é? Davi, ele adulterou com Batseba. E ele tentou consertar o seu erro com outros diversos erros. Olha só o que Davi cometeu. Davi tirou Urias do seu posto de trabalho como soldado na guerra. Davi tentou lubridiar Urias com conversas. Mandou Urias para casa e lhe deu um presente. Embebedou Urias. Usou o próprio Urias como portador de uma carta que seria usada para tirar sua própria vida. Colocou Urias num lugar perigoso e mandou que matassem, que deixassem ele para morrer. Então quis corrigir o seu erro ainda, se casando com Batseba. Davi foi repreendido pelo profeta Natan e Batseba perdeu o bebê que ela esperava. Quando nós erramos, nós devemos apenas reconhecer que nós erramos e não tentar corrigir com um erro ainda maior. Imagina a situação, você está na praia e tem um buraco. Você começa a cavar um outro buraco para tampar aquele buraco. Só que aquele outro buraco vai ficar aberto. Então não adianta encobrir um erro deixando outro exposto, deixando outro aberto. Confesse os seus erros. Dizer que não tem erros, que não tem pecado, é errado. Reconheça quando você estiver errado. Foque no acerto. Olha o que diz o Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Para irmos na direção certa, é preciso nos concentrar. Imagine que você está dirigindo agora e você precisa olhar para frente. Se você começa a olhar para o lado, o carro vai desviar e você vai bater. Foque no acerto e não no erro. O irmão do filho pródigo não reconheceu que seu irmão estava voltando para o caminho certo. Ele achou que seu irmão deveria ficar condenado para sempre por causa daquele erro. Já o pai não. O pai acolheu o seu filho de volta. Às vezes nós cobramos demais das pessoas e não ajudamos a acertar. Apenas apontamos o erro. É fácil apontar o erro. E enfatizar o erro não ajuda em nada para reconhecer e para aprender aquilo que é certo. Quando uma pessoa cai, Deus dá uma nova chance para ela se reerguer. Todo mundo merece uma segunda chance. Então hoje, levante-se e caminhe na direção certa. Abandone o que está errado. Olha o que diz o livro de Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Pior do que errar é não querer aprender aquilo que é correto. O ditado popular diz, errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Precisamos aprender a fazer aquilo que é correto. Quando os fariseus levaram uma mulher adulta até Jesus, eles disseram, vamos apedrejar essa mulher, Jesus. Jesus virou para esses homens e disse, aquele que não tem pecado, atire então a primeira pedra. E aqueles homens começaram a sair um a um. Dizer apenas não pode para alguém é muito fácil, é muito fácil apontar o erro das outras pessoas. Jesus virou para aquela mulher e disse, vá e não peques mais. Aquelas palavras ecoaram na alma daquela mulher e ela realmente não queria errar mais. Você também pode, você pode acertar. Não tente corrigir um erro com outro erro. Tome hoje essa decisão. Não faça remendos na sua vida. Fica pior. Quando você vê que você fez algo errado, não tente corrigir com outro erro. Reconheça o seu erro, foque no acerto e abandone aquilo que está errado. Você pode acertar. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito. Obrigado.